Bom dia! É com muita vergonha que eu venho através desse áudio pedir mil desculpas às pessoas que gostam de mim e às que não gostam, enfim, às pessoas em geral. Quero pedir desculpa por ter gravado um vídeo ontem mentindo sobre a minha internação. Fui internado porque foi preciso e menti para preservar minha família e principalmente o meu filho que só tem um aninho de idade. Tudo que cai nas redes da internet fica lá para sempre e menti porque não queria que meu filho tomasse conhecimento um dia desse fato, depois dele já ter nascido. Peço que entendam a minha situação e me perdoem. Lamento muito tudo. Beijão no coração e que Deus abençoe a todos. Até breve, Serginho Rondjakoff. E aí